Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, soltaste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito ousar no amor de Deus Oh, me deixa mais noventa e nove Só pra me encontrar no nosso contrato Sem vencer o mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito ousar no amor de Deus Aleluia!